Música Participa do programa com a gente, manda pra cá sua sugestão de reportagem, flagrante, denúncia, tudo que está acontecendo aí perto da sua casa ou do seu trabalho, manda aqui pro nosso WhatsApp, que é 992258767. Você sabe que você também pode ter informações detalhadas aqui, ó, na nossa página do Facebook, que aparece sempre aqui no telão. A gente adora quando você participa, curte, manda a sugestão e ajuda a fazer o programa com a gente. Agora vamos lá pra cima, vamos pro RC Cop, que traz informações do tempo e do trânsito nessa terça-feira. Bom dia, Deilson! Oi, Dani! Bom dia pra você, bom dia também pro papai, pra mamãe, bom dia pra toda a família que acompanha o Manhã no Ar nesta terça-feira. De tempo assim, como a gente mostra bastante aberto, o sol já começa a mandar os seus raios maravilhosos na manhã desta terça-feira. E o RC Cop, é claro, como sempre, todas as manhãs mostra a Manaf de cima. E hoje a gente manda um bom dia exatamente pro Clisma, que acompanha a nossa programação lá no Nova Cidade. E pra ele, pra todo mundo que nos acompanha neste momento, a gente traz exatamente como é que vai ser o tempo, como é que vai permanecer o tempo por esta terça-feira. A temperatura média pra hoje, como a gente mostra aí, será de 26 graus, sensação térmica de 28 graus e a possibilidade de chuva é de 55%. Deve chover 60 graus de chuva por este dia, mas serão exatamente chuvas isoladas. E aí a gente mostra que o porro do sol está previsto pra hoje, às 18 horas e 4 minutos. A gente traz detalhadamente agora toda a situação do tempo, da temperatura, pra quem acompanha, é claro, e até mesmo pra quem está em casa se preparando pra sair, se preparar pra se prevenir, é claro, já saber o que é que vai enfrentar durante todo o dia de hoje. A gente mostra que o tempo é aberto, tempo gostoso ainda, agradabilíssimo nesta terça-feira. A gente vai lá pra baixo agora, porque o repórter cinematográfico Alex Gomes vai mostrar neste exato momento o finalzinho aqui do Boulevard Álvaro Maia, com trânsito já bastante intenso na manhã desta terça-feira. A gente veio mostrar, Dani e quem nos acompanha neste momento, o Boulevard Álvaro Maia e o início do Humberto Caldeiraro, porque a partir de hoje a Prefeitura de Manaus começa mais uma etapa da ampliação dos corredores exclusivos de transporte urbano. E de acordo com a SMTO, a faixa azul que o Alex mostra neste momento, já foi implantada aqui, o Humberto Caldeiraro Filho, que é Antiga Paraíba, no trecho entre a Rua Belém, até ali André Araújo, como a gente mostra neste momento. A gente segue um pouquinho aí, está aí a faixa azul que já foi inclusive toda organizada, a questão da sinalização horizontal que já foi trabalhada durante a madrugada, diga-se de passagem, pelos profissionais do Manaus Trans, está aí. Até o cruzamento, abre só mais um pouco agora, Alex, para a gente mostrar que aí é o cruzamento do Humberto Caldeiraro com a... exatamente, a gente traz André Araújo aí, o cruzamento do Humberto Caldeiraro e André Araújo. O trânsito também foi por aí, a gente veio mostrar aqui, neste trecho ali da Belém, até o cruzamento aqui com a André Araújo, o trânsito é bom ainda, e já foi colocada, já foi implantada a faixa azul. A gente ressalta também que a faixa azul será implantada, além aqui, tão perto do Caldeiraro, ali na Avenida Max Teixeira e também na Melúteus. São duas vias principais da Zona Norte, da capital do Amazonas, e a gente sempre salienta que o Manaus Trans vai continuar também trabalhando durante toda a semana a questão da sinalização para orientar o condutor a respeitar a faixa azul, que como a gente mostra aí, já foi implantada, já começa a partir de hoje a valer aqui, não perto do Caldeiraro, a Paraíba, na zona centro-sul da nossa cidade. Agora, tem um som, a gente vê o seguinte, né, que está ali bonitinha, a faixa azul já está pintada, inclusive esse é meu caminho, até eu tomei um susto, né, achei que pintaram super rápido, assim, realmente nessa madrugada, quando saí da minha casa em direção aqui aos estúdios da TV Acrítica, mas a gente vê que muita gente ainda não está respeitando, eu respeitei, é bem verdade que eu venho de madrugada, na hora que eu venho para a emissora não tem praticamente ninguém na rua, né, eu faço esse percurso aí praticamente sem ninguém, com alguns, por sinal, muito policiamento, a gente vê alguns, sempre uma, duas viaturas, mas pouco carro circulando. O fato é que essa hora já tem muito carro, agora 6h35, a cidade começa de fato a acordar, as pessoas indo para os filhos na escola, já se dirigindo ao trabalho, e a gente vê que tem muita gente que não está respeitando ainda a faixa azul, você mostrou uma cena um pouco mais cedo ali, o Alex mostrou, olha, nesse momento a gente vê inclusive carros que estão ali competindo com ônibus dentro da faixa azul que é proibido. Já está valendo ou do jeito que foram as outras ruas vai ter aí um momento ainda educativo, vai ter um momento propício para as pessoas se acostumarem com a faixa azul aí na Paraíba, ou já está valendo inclusive com multa? Não, Daniel, ainda não está valendo não com multa, apenas o trabalho de conscientização vai ser realizado ainda por parte do Manaus Trans, é claro, né, que a gente esperaria que a partir da implementação, como já foi implementada aí a faixa azul aqui na Humberto Calderalo, a gente gostaria que o condutor se reeducasse por ele mesmo, já foi implantado, a partir do momento como você citou muito bem, você passou por aí, já respeita a faixa azul, seria muito interessante e importantíssimo que o condutor respeitasse por si só, que não houvesse aí um trabalho de conscientização, que não fosse necessário, na verdade, um trabalho de conscientização, mas como a gente sabe que muitos não respeitam, infelizmente, nem todo mundo tem consigo a cidadania que deveria assistir, aí tem que haver sim um trabalho de conscientização, de reeducação, e é o que vai acontecer também por parte do Manaus Trans aqui na Humberto Calderalo, não só aqui na Humberto Calderalo, mas também na Marcos Teixeira, no Daniel Lutas também, onde a faixa azul será implantada também. Então a gente pede só muita atenção e é claro, até mesmo para que a faixa azul melhore a vida, do usuário do transporte coletivo, que o condutor possa respeitar, aquele que tem carro particular, normalmente, quando vinha ali da Cachoeirinha, já pegava logo, fazia o contorno para o lado direito, aqui para o Humberto Calderalo, tenha atenção, que a partir de agora, ele, quando sai ali da Marciano Armão, que é a antiga paludice, ele vai contornar aqui à direita, pegando o Humberto Calderalo, que ele tem agora a ciência e a consciência, que agora tem a faixa azul, que é de uso exclusivo do transporte coletivo, e não mais dele. Então, a partir do momento que ele fizer o contorno à direita, ele possa respeitar exatamente a faixa azul que o Alex mostra neste momento, no trecho que compreende, reitero, a Avenida Parintins, que é a Marciano Armão, até a chegada da André Araújo, aqui na zona centro-sul da capital, na zona R.C. Obrigada, Adilson Ambuquerque, com as informações lá de cima do R.C.C.O.P., daqui de cima a gente consegue ver a extensão da Avenida Paraíba, a gente consegue ver que a faixa azul já está completamente sinalizada, exatamente da parte do iniciozinho da Paraíba, de quem vem ali do elevado Josué Cláudio de Souza, e até exatamente o cruzamento com o Aleixo. Obrigada, Adilson, a gente volta então com vocês daqui a pouco, de outro ponto da cidade, até já, Adilson. Até mais. Mais um motoqueiro morreu vítima de acidente de trânsito na tarde de ontem. Esse, gente, já é o segundo caso, só essa semana. No domingo, um mototaxista também morreu após ser atingido por um ônibus no bairro Coroado. O acidente aconteceu aqui na Avenida Itaúba, na zona leste de Manaus. Segundo informações que foram repassadas à nossa equipe, o motoqueiro, identificado como Alex Jorda, de 21 anos, teria sido trancado por um ônibus executivo no momento em que vinha em alta velocidade, no sentido centro-bairro. No momento em que o motoqueiro caiu no asfalto, o ônibus da empresa Global Green, que faz a linha 066 Ramal do Brasileirinho, o atropelou, Alex não resistiu e morreu ainda no local. Segundo testemunhas, populares tentaram agredir a motorista do ônibus coletivo, mas foram impedidos por policiais da 14ª SICOM, que a conduziram para a delegacia para prestar esclarecimentos. Uma pena, realmente. A Polícia Civil vai apresentar hoje dois suspeitos de terem participação na morte da líder comunitária Maria das Dores Salvador, assassinada na semana passada, no município de Iranduba. Um deles é um jovem que trabalhava como caseiro para a vítima e que foi criado por ela desde pequeno. Os suspeitos foram ouvidos ontem na delegacia de Manacapuru. A repórter Samira Benoliel foi a Manacapuru, acompanhou e trata os detalhes para a gente. Depois de prestar depoimento na delegacia de Manacapuru, os acusados foram encaminhados para Manaus para fazer o exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal. Adson Dias, um dos principais suspeitos, foi preso junto com o caseiro, identificado como Ronaldo de Paula, que seria até então uma testemunha. Mas, segundo informações ainda extraoficiais, o caseiro teria recebido dinheiro de Adson para dar informações de todos os passos da líder comunitária. Na saída da delegacia para Manaus, Adson Dias falou com a imprensa e negou todas as acusações do caseiro. Ele disse que é presidente de comunidade e não assassina. O advogado de defesa de Adson alegou perseguição política e disse que vai entrar com pedido de habeas corpus e com a revogação do mandado de prisão preventiva por falta de provas. Segundo ele, as provas são indiciárias, ou seja, com base em apenas um depoimento. Adson já vinha sendo procurado pela polícia desde o dia do crime, na última quinta-feira, quando a líder comunitária Maria das Dores Salvador, de 54 anos, foi sequestrada na comunidade Portelinha, em Iranduba, e depois encontrada morta no ramal Santa Luzia, no quilômetro 52, na rodovia AM70, no município de Manacapuru. No mesmo dia do crime, Adson se apresentou voluntariamente na delegacia de Iranduba, mas nem chegou a prestar depoimento porque o local onde o corpo da líder comunitária foi encontrado era de competência da delegacia de Manacapuru. Segundo informações da família da vítima, Adson Dias fazia frequentes ameaças à Maria das Dores devido à disputa de terras e pela liderança da comunidade de Portelinha. Inclusive, em vida, Maria das Dores ainda chegou a pedir ajuda dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, denunciando na tribuna as ameaças de morte que vinha sofrendo. Os acusados devem ser apresentados nesta terça-feira, pela manhã, na Delegacia Geral. E hoje, os moradores de Iranduba estão programando uma manifestação no município para pedir justiça à Maria das Dores Salvador. O protesto está programado para começar no fim da tarde, lá no município de Iranduba. E a Defesa Civil do Estado iniciou ontem a Operação Vazante. A ação deve levar 22 mil kits de limpeza aos municípios que foram atingidos pela cheia desse ano. Nós vamos conversar agora com o repórter Rômulo de Castro, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Rômulo. Toda ajuda é bem-vinda. A gente sabe muito bem que muda, na verdade, o período de cheia, o período da seca. E problemas, muitas vezes, continuam ou, algumas vezes, para algumas pessoas, recomeçam. Como é que está sendo programada essa ajuda? Daniela, bom dia. Muito bom dia para você em casa, acompanhando mais uma vez ao vivo o Manhã no Ar. Obrigado pela sua audiência. Esse trabalho, que é a chamada Operação Vazante, acontece principalmente em duas etapas. Agora, cerca de 10 toneladas. E a segunda etapa, 12 toneladas. De que? Só de material de limpeza. Vassoura, sabão em pó, escova, sabão em barra. Tudo isso porque, logo depois que a enchente chega no seu ápice, começa a vazante, Daniela, e aqueles velhos problemas, como, por exemplo, doenças parasitosas, começam a aparecer. Por isso, é preciso fazer uma espécie de mutirão de limpeza em cada município. A Operação Vazante é encabeçada pela Defesa Civil do Estado. Aqui comigo está o subcomandante da Defesa Civil, o Coronel Fernando Pires, que vai explicar um pouco para a gente sobre o processo de distribuição que iniciou ontem. Primeiro município, provavelmente, que vai receber esses produtos. É o município de Careiro da Vaz. Uma curiosidade, não saiu ainda do chamado sistema de alerta, situação de alerta, só que ainda assim, Daniela, já vai receber nesse primeiro momento a ajuda porque entrou com o requerimento. Vem sendo realizado desde o início da enchente. Nós passamos agora para a fase denominada vazante, na Operação Vazante. Essa Operação Vazante visa tratar, trabalhar a normalidade dos municípios atingidos, que logo em seguida já estão saindo da situação de emergência e da situação de calamidade, que é o caso, por exemplo, de Boca do Acre, que saiu já do estado de calamidade. E vamos atender, primeiramente, 17 municípios. Municípios da Calha, do Curuz e do Solimões, primeiramente. 6 horas e 57 minutos. Você sabe, você que estava acompanhando, viu que a gente teve um problema aí de áudio, entre o áudio e o vídeo, mas o sinal já foi restabelecido, nossos técnicos já deixaram tudo ok. A gente estava falando com a Defesa Civil e eu gostaria de voltar agora com o Romulo de Castro, que continua ali conversando, então, com a Defesa Civil sobre o programa Vazante. Pode seguir, então, a entrevista, Romulo? Daniela, só diz uma coisa. Eu falo feito um papagaio, em que parte eu parei? Vocês estavam falando, justamente, do município que ainda... O município que ainda estava... Está recebendo, está estado em situação de alerta por conta da cheia, mas pediu ajuda já no programa Vazante, já prevendo que vai ser uma Vazante grande também. Então, a gente... Mas se você puder, para as pessoas que não estavam, parte que estavam recebendo nosso áudio corretamente, outra parte não, se puder voltar a entrevista, que vai estar desde o iniciozinho, acho que vai ser melhor para todo mundo. Diga lá. Então, vamos lá, então. Essa é a Operação Vazante 2015, que é um trabalho da Defesa Civil do Estado. Aqui comigo está o subcomandante, que é o Fernando Pires, coronel e subcomandante da Defesa Civil, que está comandando as equipes que vão fazer distribuição em pelo menos 16 municípios, que já saíram do chamado sistema de alerta, daquela situação de alerta que os municípios acabam decretando durante o período da cheia. Então, a cheia chega no seu ápice, vem a situação de alerta, vem o estado de calamidade pública, o governo já entra com o trabalho durante a cheia. Agora, quando desce a água, a gente conhece muito bem que outros problemas também acabam aparecendo, como, por exemplo, as doenças parasitosas, que são muito comuns aqui na região. O coronel Fernando Pires vai explicar para a gente agora, pontualmente, como é que está acontecendo a distribuição nesses municípios. Coronel, também, desde o início, para deixar bem claro para quem está de casa, 16 municípios recebendo essa ajuda, como é que eles foram selecionados? Primeiramente, bom dia. Bom dia aos ouvintes da TV A Crítica. Quero parabenizar a Dani pelo programa, que vem a cada dia ganhando mais audiência. É um prazer estar aqui, um prazer receber esse convite e dizer que a operação enchente desse ano, ela começou já logo no início do ano ali, em abril já foi decretado os municípios, 46 municípios entraram em situação de emergência e o governo do estado, então, apoiou os municípios com um aporte financeiro, cerca de 7 milhões e meio de reais, apoiou, e batendo um recorde, diga-se de passagem, esse ano, com mais de 1.400 toneladas de ajuda humanitária, e agora passa para uma fase, uma fase que é uma fase esperada para a normalidade da situação dos municípios que entraram em estado de emergência e de calamidade pública, que é a volta à normalidade, que é a entrega aí desses kits de limpeza, onde a operação denominada Operação Vazante vai trabalhar com o objetivo de trazer a normalidade a esses municípios atingidos, com a parte de limpeza, evitando, assim, doenças parasitológicas que assolam quando ocorre esse tipo de vazante, os resquícios dos rios. Vamos atingir, primeiro, 16 municípios, de acordo com a descida das águas, porque ela é progressiva, e conforme for descendo, nós vamos atingindo os municípios, vamos assistindo os municípios atingidos pelas enchentes. Nós temos aí no monitoramento as nossas circunstâncias da Defesa Civil do Estado, nós temos o pessoal em Tabatinga, nós temos o pessoal em Tefé, nós temos o pessoal em Itacoatiara, nós temos o pessoal em Manacapuru, que vai monitorando e vai dando assistência a esses municípios, distribuindo agora 10 mil kits, na primeira leva 10 mil kits, e em uma segunda leva de 12 mil kits para os municípios. Daniela, eu vou pedir para a gente reproduzir uma arte que a nossa produção preparou, para mostrar esses municípios que estavam na situação de emergência, foram mapeados pela Defesa Civil do Estado, e agora estão recebendo esse trabalho da Operação Vazante. Há aquele questionamento, ah, mas material de limpeza, vassoura, sabão em pó, sabão em barra, escova, para quê? Para quê? Porque justamente nesse período, aparecem as doenças parasitosas, que são trazidas com muita lama, com muito lixo, que aparecem durante o período da vazante. Então, é preciso, né, coronel, fazer uma limpeza geral. Faz ali um mutirão, pega essa ajuda da Defesa Civil, e o município já toca a vida, fazendo a limpeza, que é o que interessa nesse momento. É verdade, essa aí é a volta à normalidade, que a gente fala. Os municípios já estão trabalhando nessa situação, na limpeza das ruas, que foram afetadas, e nós vamos dar um aporte às famílias afetadas, com esses kits de limpeza, para fazer nesse mutirão aí, com que as famílias voltem à sua normalidade, voltem a produzir. Esse momento é o momento em que os municípios retomam a sua atividade, inclusive atividade agrícola, como nós já podemos ver, né, os municípios já voltando a plantar, voltando a trabalhar, voltando à sua atividade normal. Obrigado, Coronel Fernando Pires, muito obrigado pela sua visita aqui no Mania Noir, e bom trabalho na Defesa Civil, que ainda tem muito. Duas etapas da operação, na primeira, 10 mil kits, na segunda, 12 mil, aí são pelo menos 16 municípios, mas o número pode ser atualizado, porque a cada dia, a Defesa Civil do Estado, recebe informação das defesas civis, dos municípios. Por exemplo, lá na MAM, atualizou um número, manda o número para cá, e a partir daí, a Defesa Civil daqui estuda o que fazer em relação a essa ajuda da Operação Vazante 2015. Daniela. Obrigada, Rômulo, até daqui a pouco. Obrigada também ao Coronel Fernando Pires aí pelos esclarecimentos, pelas informações. Bom dia para ele, até mais, Rômulo. Até mais. E o Corpo de Bombeiros encerrou ontem as buscas pelo bebê de quatro meses, que teria sido jogado no Rio Negro pelo próprio pai. A acusação é feita pela mãe da criança, Cleudes Maria Batista de Moraes, de 22 anos, que teria ido, segundo ela, ao porto cobrar o pai da criança, Josias Silva Alves, de 29 anos, a pensão de alimentos da criança. De acordo com Cleudes, Josias jogou o menino, então, no Rio Negro, durante uma discussão entre o casal. As buscas foram feitas durante três dias, sábado, domingo e ontem, também na segunda-feira, com uma equipe de três mergulhadores no trecho entre o porto de São Raimundo e o Encontro das Águas. A gente sabe que é muito grande a correnteza no Rio Negro, depois também ali pelo Rio Amazonas. A polícia continua procurando o pai da criança, que está foragido. Quem tiver informações sobre Josias, pode ligar, então, para 190 para o 190. Agora a gente vai conferir os destaques do Jornal A Crítica com o editor André Alves. Bom dia a todos vocês que acompanham o Manhã no Ar. Dani, entre os destaques da edição do Jornal A Crítica hoje está a repercussão no meio político aqui em Manaus e lá em Brasília dos protestos contra o governo Dilma no último domingo. Agora, o número de pessoas que participaram da manifestação pouco importa. A oposição continua querendo impeachment e o governo se diz otimista. Outra notícia que interessa ao meio jurídico local é o retorno à pauta do Tribunal de Justiça do Amazonas do processo que pode liberar o aumento do número de desembargadores da corte. A definição pode sair hoje, mas não custa lembrar que esse processo já foi adiado 26 vezes. O caderno crack registra uma confusão envolvendo um lutador de UFC aqui do Amazonas. O caso acabou na delegacia. Essas e outras notícias você encontra na edição de hoje do Jornal A Crítica que já está nas bancas e nos principais pontos da cidade. Agora vamos então ao vivo à rádio A Crítica conversar com Wilson Lima e com Nelton Correia que estão lá ao vivo e agora entram com a gente também ao vivo aqui no MENO. Bom dia Wilson, bom dia Nelton, tudo bem? Oi Daniela, bom dia. Ainda agora enquanto nós estávamos restabelecendo o sinal eu dei um pulinho ali no estúdio da rádio que é bem próximo ao estúdio do MENO. Dei uma visita para explicar também para os nossos ouvintes o que estava acontecendo já está restabelecido. Wilson, o André Alves que é editor executivo do Jornal A Crítica acabou de falar em uma das principais matérias do jornal hoje do Impresso A Crítica fala sobre a repercussão dessas manifestações Você também tem informações de novos protestos? É isso? Exato Tem o efeito disso Ontem inclusive o Fernando Henrique Cardoso o ex-presidente da República fez postagens na internet e tomou um posicionamento mais duro com relação a presidente Dilma Rousseff disse inclusive que ela deveria ter a grandeza ou de renunciar ou de pelo menos reconhecer que errou O FHC que ficou há algum tempo afastado desse processo do processo eleitoral inclusive e aos poucos está voltando de forma muito ativa a ter a sua participação no PSDB e também ter maior espaço inclusive deve ter uma participação decisiva nas próximas eleições e a gente também observa aqui articulações para uma manifestação que acontece no próximo dia 20 e essa manifestação já tem a assinatura de mais de 20 movimentos e dentre os que participam estão aqueles movimentos que são historicamente ligados ao PT que é o MST a UNE a CUT agora o que chama a atenção nesses movimentos Daniela Sayag e Nelto Corrêa é que não há consenso sobre qual posicionamento deve ser tomado durante o manifesto e o detalhe é o seguinte inclusive a fala do representante aqui do MST é de que esse movimento não vai ser um viva Dilma não vai ser em defesa da Dilma inclusive numa das suas falas aqui num trecho da fala ele diz o seguinte não defendemos um governo indefensável do ponto de vista da economia é a fala dele de ontem é no sentido de que não há um fora Dilma e também não há um fica Dilma o que mostra um cenário um pouco dividido do que aconteceu a partir do dia 16 quando a oposição nota que não há ressonância da Lava Jato com a sociedade porque eles aguardavam um movimento muito maior e tanto que há divergência interna nos que defendem a presidente Dilma Rousseff tanto da oposição você tem uma ideia Fernando Henrique Cardoso enquanto defendia ontem o que a presidente Dilma renunciasse ao seu mandato o governador de São Paulo dizia com muita veemência que ele é contra o impeachment e a saída e defende que ela cumpra o mandato governador de São Paulo que é do PSDB do PSDB agora eu me causo certa estranheza imagino eu de alguns telespectadores e ouvintes também uma manifestação que não é nem viva Dilma nem fora Dilma é o que então as pessoas vão para pedir sem dúvida nenhuma um Brasil sem corrupção mas é muito difícil do jeito que as denúncias estão atreladas ao poder ao governo federal a este governo a governos passados é muito difícil não dissociar as duas coisas ou não bom o que a gente está observando aqui dessa pauta é que ela vai falar sobre ajuste fiscal sobre agenda Brasil esse pacote que foi acertado entre a presidente e o Renan Calheiros ou seja vamos para as ruas para torcer para que o Brasil dê certo na verdade são dois movimentos você tem o do dia 16 que foi o movimento fora Dilma vamos usar essa expressão aqui e do dia 20 que é do fica Dilma agora um não 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 assume o discurso muito claro do afastamento da presidente e o outro também refuta essa ideia de que está indo para a rua até porque são movimentos sociais que estão vendo os problemas do governo e qual é a ideia desse movimento do dia 20 é de que é uma luta deles é um movimento deles em defesa do trabalhador entendo vamos então acompanhar como é que vai ser plena quinta-feira é isso mesmo dia 20 exatamente olha só a gente imagina que não vai acontecer no trânsito a gente acompanha lógico obrigada Nelto Correio e Wilson Lima então pela participação hoje aqui no Manhã no ar e até amanhã até amanhã tchau tchau agora vamos ver como é que está o trânsito direto do RC Cop com o Adilson Adilson a gente continua aí na Avenida Paraíba a gente teve um problema de áudio anterior e muita gente não ouviu o que você falou estava vendo que você estava falando sobre a faixa azul mas acabou não ouvindo corretamente quem estava no analógico conseguiu ouvir quem estava no digital não para esclarecer muita gente com dúvida a faixa azul já está valendo ou vai ter aquele período ainda de educação no trânsito para quem percorre é Paraíba bem adeus Dani inclusive nós queremos agradecer o Manaus Trans ao presidente o Paulo Henrique a Carmen também do Manaus Trans eles acabaram de nos informar que a fase agora é de implantação da sinalização horizontal ou seja apenas as faixas azuis e as brancas também que organizam os fluxos de veículos e do ônibus também haverá também diga-se de passagem a implantação da sinalização vertical que são a questão das placas indicando as áreas de corredores exclusivos e depois dessas fases haverá sim um período de orientação aos condutores nas vias de faixa azul então somente depois disso é que haverá fiscalização somente depois aí dessas placas indicadoras serem implantadas aí sim é que haverá o processo de multa mas por enquanto será o processo de orientação de organização de sinalização aqui da Humberto Calderaro como a gente mostra neste momento e consequentemente depois de toda essa adaptação vai ter aí o processo também de conscientização por parte do Manaus Trans com os condutores parte aí de conscientização e aí é claro só depois de tudo isso é que haverá a questão das multas então por enquanto só um processo de adaptação e até mesmo de conhecimento de adequação da faixa azul aqui na Humberto Calderaro o mesmo processo vai se dar também se dará melhor dizendo lá no Noel Núteos e na Max Teixeira na zona norte da capital do Amazonas por enquanto já foi pintada a faixa azul aqui na Humberto Calderaro neste trecho que compreende a rua Palitins que é a Marciano Armont até o cruzamento ali com André Araújo no Aleixo neste ponto aqui na Humberto Calderaro já foi implantada a faixa azul mas por enquanto não teremos multa apenas o processo de adaptação Dani Obrigada Deus pelo que a gente vê agora sete horas e treze minutos ainda Humberto Calderaro filho o trânsito é pesado mas nada que seja também diferente né está fluindo nada que seja diferente para o horário aparentemente o trânsito é lógico que tem muita gente na rua mas nesse trecho nem tem tanto está fluindo tranquilamente é isso né Deus perfeitamente o trânsito ainda é muito bom vamos baixar mais um pouco para mostrar aí ó aí é que o fluxo de veículos na saída ali do Boulevard é que o fluxo de veículos é um pouco intenso um pouco lento mas depois que o semáforo aqui deste ponto abre o fluxo de veículos volta à sua normalidade pegando inclusive uma boa velocidade na entrada da Humberto Calderaro Dani Obrigada até mais Adeilson porque agora a gente vem para uma informação também importante para você que é motorista a gente espera que você nenhum de nós nunca precise Deus me livre mas quem sofre algum acidente de trânsito em Manaus pode ter dificuldades na hora de receber seguro do DPVAT é que é grande o índice de inadimplência dos motoristas com o IPVA o imposto sobre propriedade de veículo é o segundo mais importante no estado por isso esse nível de inadimplência acaba causando um impacto Em um ano a inadimplência do IPVA já subiu 12% em 2014 48% dos motoristas de Manaus estavam com o imposto atrasado este ano até julho 60% deles ainda não tinham pago a dívida de acordo com o Detran do Amazonas pelo menos 4 mil ônibus particulares e de frete devem o imposto já os veículos de passeio dos cerca de 700 mil que circulam em Manaus 60% também não pagaram o IPVA até agora e entre as 14 mil motos apreendidas que estão no parqueamento do órgão 9 mil e 800 estão com licenciamento atrasado por falta de pagamento o diretor presidente do departamento de trânsito não acredita que esse aumento da inadimplência tenha relação com a crise econômica na nossa observação não são só carros populares ou aqueles carros mais baratos são carros luxuosos carros importados que não pagam o IPVA é carros que estão aí há 2, 3 anos sem o pagamento do IPVA então não é uma questão da crise econômica eu acho que é aquela mentalidade de não querer pagar os seus impostos um dos prejuízos mais imediatos da falta de pagamento do IPVA é que em caso de acidentes as vítimas não podem receber o seguro DPVAT que poderia cobrir despesas médicas ou indenizar as famílias em caso de morte além disso a inadimplência pode trazer penalidades aos motoristas nós estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Fazendas e a Procuradoria Geral do Estado para que a pessoa tenha o seu nome inserido na dívida ativa do Estado também o seu nome protestado com isso a pessoa fica impedida ou a empresa fica impedida de fazer diversas questões envolvendo compras com o Estado ou vendas ou a pessoa fazer concurso público então tudo isso fica prejudicado além de dívidas com os órgãos públicos como você viu aqui muita gente também acaba se enrolando aí com a conta no cartão de crédito prestação de carro de um imóvel mas qual o caminho o melhor caminho para renegociar então essas contas vamos ver a reportagem do José Augusto Souza que mostra para a gente que há sim como sair do vermelho vamos ver explica daqui negocia dali vale tudo na hora de encontrar um caminho mais fácil para quitar as dívidas não tem jeito quando o orçamento aperta muita gente prioriza o pagamento de contas mais urgentes como energia aluguel ou supermercado fatura do cartão de crédito e impostos costumam ficar em segundo plano o problema é que se não houver o devido planejamento financeiro pode ficar difícil se livrar dessas dívidas segundo o último mapa da inadimplência divulgado pela Serasa Manaus é a capital brasileira com o maior número de endividados 38% dos entrevistados disseram ter dívidas vencidas há mais de 3 meses e superiores a R$ 200 os dados são do ano passado mas continuam atuais segundo o subsecretário de finanças da prefeitura ele afirma que 50% dos contribuintes ainda não pagaram o IPTU deste ano a inadimplência infelizmente está muito alta o alvará de funcionamento também nós temos cerca de 36 mil empresas com débito de alvará de funcionamento também 50% de inadimplência para tentar aumentar a arrecadação municipal a CEMEF iniciou uma campanha de refinanciamento de dívidas quem quiser acertar as contas com a prefeitura pode ganhar descontos em juros e multas de até 100% uma ação semelhante vai ser feita pelos dirigentes lojistas em outubro a ideia é limpar o nome de 50 mil consumidores para o comércio não é bom que tenham pessoas inadimplentes pelo contrário quando essas pessoas viram inadimplentes voltam a ter poder de compra para quem precisa equilibrar o orçamento dona Rosalina tem mais uma dica esquecer o cartão de crédito no fundo do armário porque senão dá tentação de usar e fica devendo mais ainda prefiro não usar é dona Rosalina dinheiro de plástico como o pessoal chama não é fácil não e quem quiser fazer a negociação junto à prefeitura pode procurar a CEMEF atende os parques da Cidade Nova do São José Compensa e Galeria dos Remédios ou aí negociar a dívida pela internet no site anote só manaus.am.gov.br é uma boa oportunidade que quem puder deve aproveitar tem bastante gente nessa situação dados do Serasa no mês de julho mostram que 66 mil pessoas estão com o nome sujo aqui em Manaus em contrapartida 60 mil conseguiram limpar o nome também tem felizmente esse movimento de entrada e saída nós estamos recebendo aqui no estúdio a economista Suzana Alencar que sempre traz as dicas pra gente de como sair de determinadas situações qual o melhor caminho a seguir pra organizar as finanças bem-vinda novamente Suzana muito obrigada qual é o primeiro passo pra quem quer acha que esse é o momento ideal pra deixar o nome limpo pois é né Daniela o que a gente está acompanhando atualmente nesse momento da chamada crise tudo aumenta tudo é reajustado a conta de luz a conta de telefone a mensalidade escolar e com isso a gente só não tem o aumento infelizmente do salário é verdade né então a gente vem sofrendo bastante com todo esse equilíbrio essa manobra que a gente está tendo que fazer então o momento é de você se você está endividado que a grande maioria da população hoje é raro a gente encontrar a pessoa que consiga fechar o mês com saldo positivo a grande maioria está realmente endividada então se você está endividado está nessa situação qual é o primeiro passo você levantar e saber qual é a sua dívida qual o valor total que você deve ou seja fazer um levantamento listar é uma é duas são três dívidas ou seja quais são essas dívidas ir atrás do credor e tentar fazer uma renegociação esse é o primeiro passo o cartão de crédito como a dona Rosalina falou deve ser guardado realmente isso daí é um pouco de lenda tem alguma situação que o cartão de crédito é vantajoso a questão do cartão de crédito o brasileiro ele está acostumado tem a cultura de usar o cartão de crédito infelizmente como se fosse um complemento do salário e não é o cartão de crédito é para ser usado para você fazer uma compra planejada para você fazer uma compra digamos assim no momento que você realmente necessite daquilo e muitas vezes você não tem o capital para estar comprando porém o uso do cartão de crédito tem que ser de forma muito consciente ele não é um extra um salário extra então muitas vezes o consumidor ele acaba caindo nessa pegadinha do limite do cartão de crédito ou do cheque especial imaginando que aquele valor é um extra de um salário ou seja que ele está ganhando aquilo que ele não vai ter que pagar e acaba virando uma bola de neve e juros em cartão nunca né você já falou aqui mas nunca é demais repetir entrar nessa de parcelar a dívida de cartão não dá né não juros de cartão de crédito é o pior juros do mercado a gente tem aí cheque especial e cartão de crédito os dois itens que lideram o ranking dos maiores cobradores de juros então assim primeiro lugar vamos fugir de cartão de crédito usar de forma consciente de forma planejada e colocar na cabeça que o limite do seu cartão de crédito não é um salário não é um adicional do que você pode gastar no final do mês ele deve ser usado de forma planejada e objetiva esses impostos que a gente viu aí na matéria do Zé a prefeitura enfim o poder público chamando para quem está inadimplente para tentar diminuir essa inadimplência Alvará IPTU enfim é uma boa oportunidade de pelo menos chegar lá e dizer o que está acontecendo o que acontece assim Suzana muita gente acaba dizendo vou me fingir de morto vou ficar quietinho talvez não me descubra o nome está no cadastro não tem como evitar esse é um bom momento para criar coragem se arrumar agora procurar a prefeitura e tentar resolver sim com certeza o consumidor ele deve aproveitar esses programas que existem de renegociação de isenção de taxa de juros de abatimento de multa e buscar nesse momento você tentar vir uma renegociação de forma planejada ou seja também não se comprometa em uma renegociação que você não tem capacidade de honrar ou seja de você pagar as parcelas que você está assinando ali no acordo e tente fazer uma renegociação de forma que você consiga honrar e quitar essas parcelas e ter o desconto dos juros uma outra dica legal também Daniela é o consumidor usar nesse momento digamos assim se você tem alguma poupança algum investimento se você tem recursos aplicados ou se você já está recebendo 13º que a gente teve recentemente agora antecipação de férias também é uma alternativa ótima para você usar esse dinheiro para liquidar essas dívidas caras ou seja as dívidas que mais te consome juros por mês então a gente tem a oportunidade dessas isenções que a gente tem de Alvará e PTU da multa da cobrança de multa às vezes 100% de juros na reportagem a pessoa paga ali a dívida lógico mas 100% de juros é um descontaço claro com certeza então é um momento de repente se você tem um dinheiro guardado aproveita esse desconto de 100% de juros multa pega esse dinheiro e quita porque o valor que você está recebendo com o dinheiro investido com certeza é menor do que os juros que você vai estar cobrando se você não aproveitar essa campanha então o consumidor tem que ficar muito atento nessa hora para utilizar esse recurso de forma inteligente e ter o desconto dos juros e multa que é o que mata o brasileiro agora no caso de renegociação de dívida com o banco como fazer esse cálculo para acabar não entrando numa dívida maior né porque tem às vezes tanto aquela sopinha de números e letras que a gente tem aqueles contratos imensos com letrinha bem pequenininha como é que a pessoa faz para para enfim não acabar entrando numa roubada numa dívida maior a questão da renegociação com o banco a gente orienta que você procure o seu gerente peça a ele que faça uma simulação de uma linha de crédito que tenha os juros mais baratos do que a sua dívida atual por exemplo você está devendo um cartão de crédito que você deve estar pagando na faixa de 14 500% ao mês fácil então procure peça ao seu gerente que ele apresente opções de dívidas que você consiga fazer para quitar perdão de operações que você consiga fazer para quitar esse cartão de crédito e você consiga nessa operação uma taxa mais barata do que a taxa do cartão de crédito que você está pagando com isso o que você consegue reduzir os juros sair da inadimplência e limpar o nome para conseguir respirar e voltar a se organizar só que é importante que você faça essa renegociação de forma muito planejada e que não deixe de pagar as parcelas que você acordou com quem você está devendo assumir um compromisso e honrá-lo claro com certeza sem dúvida obrigada Suzana como sempre são muito esclarecedoras as suas posições muitíssimo obrigado e até uma próxima vez obrigada até a próxima durante essa madrugada um bar pegou fogo na avenida Jota no bairro Alvorada o Márcio Azevedo está no local e traz mais informações desse caso para a gente ele está aqui vai entrar agora no telão com a gente olá Márcio o que aconteceu por aí Oi Dani muito bom dia bom dia você que está conosco olha as causas do incêndio ainda vão ser investigadas tá aqui no local funcionava o bar da Dina um bar conhecido aqui do bairro Alvorada 2 já funcionava há 15 anos nesse local os bombeiros estiveram na madrugada combatendo as chamas e ainda não sabem dizer o que aconteceu na verdade as causas do incêndio vão ser determinadas pela perícia técnica da polícia civil os bombeiros vieram combater as chamas e deixaram o local ainda na madrugada nesse momento aqui no local estão as empresas de telefonia a telefonia móvel e também de operadoras de TV a cabo estão aqui no local fazendo o desligamento e o redimensionamento aqui da rede porque o incêndio atingiu toda a fiação não sei se Pedro Bala consegue mostrar aqui em cima olha fiação de telefone ficou destruída fiação de TV a cabo destruída então as empresas já estão aqui no local fazendo essa correção desse problema e o local está desse jeito que a gente vai mostrar aqui ficou completamente destruído esse bar aqui Daniela para que você se lembre em julho do ano passado o dono o marido da dona se envolveu numa confusão com o policial militar da 10ª CICOM e foi baleado nas nádags isso aí foi amplamente noticiado porque foi feito um vídeo justamente desse momento que o policial baleava o marido dela e a gente conversava com ela aqui inclusive ela está com a gente a dona Dina e disse que depois de sofrer uma outra confusão com a polícia e ela não quer crer que o que aconteceu ontem tem relação com isso né Dina porque você falou que testemunhas disseram ter visto pessoas jogando algo parecido com gasolina foi isso? dois rapazes com uma mochila 3 horas da manhã saíram correndo mas aí já dava mais jeito eu não vi que eu estava dormindo eu não acredito que esses policiais tenham essa coragem de fazer isso com o ser humano mas o que disseram foi que viram essas pessoas aqui? viram um totaxi foi quando ele viu o fogo ele tentou chamar a polícia chamou uma viatura ligaram para os bombeiros para tentar salvar a gente que a gente estava dormindo trancada né chegou em tempo ainda que ainda deu para tirar eu e minha irmã você acordou tinha muita fumaça em casa? muita fumaça a gente não tinha mais noção do que estava acontecendo de casa perdeu tudo? tudo, tudo, tudo não tem nada é isso aí que vocês estão vendo nada quantos anos de trabalho? 15 agora não tem nem como é que é o recomeço? ainda não sabe ainda não pensou nisso? não sei não sei disso aí Daniela a proprietária está falando isso e também espera que não tenha nenhuma relação com esses casos aí que ocorreram aqui no passado com a polícia a polícia civil como eu disse que vai ficar responsável por levantar as causas realmente desse incêndio e vai verificar realmente se de fato foi esse início do fogo começou por uma coisa causada mesmo por conta de curto circuito mas isso de fato só a polícia técnica vai esclarecer isso eles tem um prazo de 30 dias para emitir esse laudo aí sobre as causas desse incêndio no momento que a gente vê aqui é um fruto do trabalho completamente destruído e a dona desolada aí porque segundo ela o recomeçar vai ser algo muito difícil eu volto com você imagem terrível realmente um drama que a dona dona Dina vive nesse momento e nossa solidariedade aí que tudo seja esclarecido e que ela consiga aí se restabelecer conseguir o emprego enfim reconstruir o seu negócio é o que a gente deseja sinceramente vamos mudar de assunto agora vamos falar aí de uma curiosidade hobby para uns paixão incontrolável para outros colecionar objetos às vezes os mais inusitados desperta curiosidade e aprendizado sabia é verdade que todo colecionador tem um certo ciúme um ciúme das suas peças mas também tem uma vontade lá no fundo de compartilhar essa experiência as histórias por trás da coleção a Débora Holanda conheceu alguns desses colecionadores e mostra pra gente agora como é que funciona pra eles essa paixão bom dia Manaus bom dia Barelândia começa agora uma verdadeira viagem na história do tempo e você é o nosso convidado mais que especial esse microfone que também é rádio é da década de 70 uma peça raríssima que hoje só pode ser vista através de colecionadores vem representar seus interesses e essa história começou lá na adolescência do Marcolino trabalhando em uma importadora famosa da cidade ele despertou o interesse pelas primeiras peças da coleção na realidade me remete lá nos anos 70 80 90 hoje está meio tumultuado na qual as pessoas começaram a desfazer disso trocar por coisas modernas e aí eu ganhei muita coisa tem rádio de bolso aparelho de som que o pessoal jogava fora e eu tenho vários encaixotado guardado hoje o acervo já conta com mais de 830 rádios antigos sem contar as TVs móveis e relógios esse bulova de 1952 além de rádio é relógio e despertador uma relíquia avaliada entre 5 e 7 mil reais mas que para o Marcolino não tem preço o que acontece quando alguém vem aqui para querer comprar uma das suas peças então eu boto um preço muito alto para que não leve mesmo o que você se sente quando você bota uma peça dessa para funcionar nos anos 70 80 e 90 a gente colocava no fundo da garagem de casa e fazia festinha o pessoal da rua chegava os amigos da gente vinha e assim quanto mais acústico mais no fundo mais acústico ela dá e falando em vinil como resistir a esses bolachões cheios de história e significado uma herança passada de pai para filho tem gente que parou de ouvir o disco pessoas mais antigas de fala porque tinha que virar para o outro lado e você tem que separar você tem que escolher uma sequência do que você vai ouvir tudo mas eu creio que o importante é você ter o que você gosta e aí você vai sempre ouvir o que gosta e arriscar às vezes mas procurar sempre os que você se identifica mais no acervo LPs clássicos e compactos que vão de Beatles e Timaya a Amy Winehouse eu gosto de compartilhar eu gosto de difundir e eu procuro sempre trazer mais pessoas eu criei minha própria página que é a toca do vinho em Manaus nela eu procuro indicar locais que vendem do aparelho eu procuro vender os aparelhos quando aparecem vinis e tentar discutir sobre esse universo né que isso é um universo que precisa também ser desmitificado um pouco ainda está distante da realidade de todo mundo e tem vinil por toda a casa na sala na garagem e os mais especiais guardados às sete chaves no quarto uma coleção de duas mil peças mas que está em constante mudança isso porque diferente do marcolino o Alexandre gosta de vender e trocar as peças mas que acumular objetos de forma seletiva colecionar é contar a própria história através de peças raras e especiais muito bacana né e eu também sou colecionadora você sabia olha só eu tenho coleção de sinos sininhos olha aqui eu trouxe alguns eu tenho mais de 150 eu trouxe alguns de materiais bem inusitados assim esse aqui é feito de vela esse aqui é feito de madeira esse aqui é feito de osso né tem alguns sinos que eu comprei durante viagens outros as pessoas já acabam trazendo sabem que eu tenho essa paixão por sino e acabam trazendo esse aqui por exemplo olha só foi a equipe lá de Toronto né que trouxe pra mim agora quando veio do PAN de Toronto a Carol, o Rui e o Zé trouxeram pra mim e olha só aqui é um sino que eu comprei no interior de Rondônia aquele sininho feito a mão mesmo de animal é um sininho bem artesanal né feito ali e aí essa é uma das paixões a gente vai vai continuar falando desse assunto tem um motivo pra gente falar sobre esse assunto de colecionadores que você também vai poder participar eu vou contar detalhes daqui a pouquinho sobre esse assunto a gente vai continuar falando isso com o Rômulo mas antes de falar o Rômulo que vai explicar porque que a gente está falando aí de coleções aqui no Manhã no Ar eu queria chamar o Adeilson porque ele está sobrevoando nesse momento um acidente na Avenida das Torres é isso Adeilson qual é a situação por aí? exato Nelly a gente mostra aí neste momento inclusive ainda resquícios do acidente que envolveu o motociclista aqui na Avenida das Torres o SAMU neste momento acabou de sair já levou o motociclista que levou a pior mais uma vez é uma colisão aqui na Avenida das Torres bem aqui na chegada do complexo enviado Gilberto Mercílio como Alex Gomes mostra neste momento Tânia a gente vai seguir só mais um pouquinho porque a gente flagrou estes dois acidentes envolvendo motociclistas este que a gente acabou de mostrar aqui na Avenida das Torres inclusive o trânsito é complicado agora a gente dá um sobrevoo aqui sobre o complexo enviado Gilberto Mercinho para a gente entrar na André Araújo fecha aí Alex na André Araújo o trânsito já bastante intenso bastante complicado aqui na André Araújo sabe por quê? porque também aconteceu uma outra colisão aqui na André Araújo nas proximidades da TV A Crítica inclusive o comandante Robson Teixeira já chama a nossa atenção de que a ambulância do SAMU também já acabou de sair neste exato momento então a gente traz duas situações de alívio aquela ali da André Araújo da Avenida das Torres e agora aqui essa da André Araújo então duas colisões simultâneas envolvendo dois motociclistas nas duas situações o SAMU já chegou e acabou de levar os dois acidentados mas a gente chama atenção que o trânsito ainda se sente aqui na André Araújo inclusive devido a esta colisão trânsito bastante lento na André Araújo principalmente para quem vem da Alameda Costa e Ferreira e vai entrar aqui em direção ao Aleixo Dani Obrigada Deus com as informações de trânsito então se você puder evitar nesse momento a André Araújo faça porque o trânsito está lento por conta desse acidente envolvendo o motociclista mas que já foi retirado a gente espera sinceramente que esteja tudo bem com ele que não tenha sido nada grave em poucos instantes provavelmente o trânsito já vai estar restabelecido o volume normal e a gente sabe que para esse horário é bem lento mesmo quem puder evitar André Araújo então que o faça obrigada Adelson, Alex comandante Robson e até amanhã E a gente volta a falar então de coleção você viu aí a reportagem da Débora Holanda eu já mostrei também ali em parte os meus sininhos quem tem alguma coleção e quer mostrar compartilhar histórias desses objetos com outras pessoas agora pode fazer isso sim, sabia? Um cadastro será feito já está sendo feito junto à Secretaria de Cultura para expor seus acervos na Galeria do Largo olha que bacana a gente volta a falar com o Rômulo de Castro tem detalhes para a gente como é que os colecionadores quem quer compartilhar esse hobby essa paixão com o grande público deve fazer, né Rômulo? como é que faz? Já vou passar a bola aqui para a Sandra Praia que é a diretora da Galeria do Largo vai explicar passo a passo você aí de casa gosta de colecionar? Presta atenção então Sandra, bom dia bem-vinda ao Manhã no Ar quem é colecionador gosta de juntar aquelas peças um pouco mais antigas vai poder futuramente quem sabe participar de uma exposição que será realizada pela SEC mas agora como é que esse cadastramento está acontecendo aqui para fomentar o colecionismo? Bom dia a todos na verdade o governo do estado através da Secretaria de Cultura e da Galeria do Largo pretende conhecer quem são os colecionadores da cidade e quais são as modalidades de objeto justamente para fazer essa aproximação e promover alguns eventos que reúnam esses colecionadores em feiras catálogos exposições mostras e encontros também mas de que forma a pessoa que está em casa que tem interesse de repente em fazer um cadastro e dizer eu sou colecionador pode entrar no site ou na plataforma da SEC para fazer esse cadastro como é que ele funciona na prática? A pessoa deve acessar um formulário através do portal da Secretaria de Cultura cultura.am.gov.br preencher esse formulário e encaminhar para a Galeria do Largo com algumas fotografias e um depoimento de como começou essa coleção e os detalhes porque ela escolheu essa modalidade Até quando a pessoa vai poder fazer esse cadastro? Nós vamos nesse ano fazer o cadastro até novembro faremos um balanço e no próximo ano continuaremos fazendo o cadastro Sandra, brigadão pela sua informação para você de casa colecionador tem interesse em mostrar o seu trabalho e compartilhar com outras pessoas www.cultura.am.gov.br quer daqui a pouquinho depois do Manhã no Ar observar novamente as informações facebook.com.br Manhã no Ar todas as informações para você aí de casa agora Daniela foi injusto vocês chamaram para a reportagem um cara que coleciona dois mil LPs eu tenho 15 em casa eu pensei que eu estava colecionando mas não estava bombando não eu achava que eu estava bombando com meus 150 cininhos também não rola ainda tem aí muito chão pela frente chegar nesses dois mil realmente brigadíssimo Sandra Sandra Praia e obrigada também pela iniciativa do governo se mostra muito bacana de congregar essas pessoas tá certo aguardamos o seu cadastro Daniela e Rômulo os 15 LPs valem? valem tá valendo uma coleção normalmente é iniciada de forma simples por entretenimento e depois na medida da possibilidade do colecionador ela vai crescendo e se aprofundando essa é a grande vantagem ok obrigado Sandra então eu vou levar o meu LP da Maria Bethânia de 1964 que poucos tem Daniela obrigada Rômulo e Sandra brigadíssimo agora a gente vai para o intervalo são 7 horas e 40 minutos e volta daqui a pouquinho com mais informação aqui no Manhã no Ar até já 7 horas e 44 minutos estamos de volta aqui no Manhã no Ar e vamos direto então para o estúdio do Crack na TV falar com a Carol Queiroz que tem as notícias do esporte pra gente bom dia Carol bom dia Dani tudo bem olha rapidinho vocês estavam falando de coleção eu estava vendo aqui só para te contar que eu coleciono camisa de time é mesmo? você tem quantos? ah eu tenho poucas tenho 30 mas é bacana tem aqui do Amazonas Brasil e do mundo isso mesmo aqui do Amazonas eu tenho todas já ai que bacana é isso mesmo aliás se você souber de alguma pode me dar pode deixar Dani é o seguinte aliás falando em futebol vamos falar do nacional o Olhão da Vila treinou na tarde de ontem no CT já pensando claro no próximo confronto pela série D contra o Remo no Pará e tem jogador que está de volta depois de 4 longos meses longe dos gramados vamos ver quem é os treinos estão diferentes por aqui o sotaque carregado tenta arrumar a casa para os próximos 4 jogos que para eles jogadores e comissão são considerados como finais a gente conversou que vai encarar cada partida como uma final tem que ser esse espírito que a gente tem que colocar em campo para que no final a gente possa ir com a classificação Gilson que veio do Princesa dos Solimões estreou no último jogo contra o Remo aqui em Manaus ao lado de Robinho e Maurício Leal na zaga com Robinho fora de combate ele deve ser peça fundamental além de Robinho outros dois desfalques preocupam ainda mais o Charles está com uma pequena uma pequena lesão na perna grau 1 uma pequena micro rotura o Danilo com uma dor nas costas no fundo uma pequena lombalgia aguda que tem impossibilidade de ele treinar o esquema deve mudar para esse jogo mas o português Paulo Morgado não adiantou qual vai ser o time titular mas deu para ver que o lateral Rafael Vieira que veio do Penarol treinou com a equipe que foi separada hoje pelo técnico e tem mais boas notícias pelo CT o atacante Vanderlei que operou o joelho ainda durante o campeonato amazonense quando era o artilheiro da competição com sete gols já voltou ao gramado e deve jogar ainda nesta primeira fase da série D então voltou ao gramado a treinar juntamente com o resto do grupo mas ainda faltam umas semanas eu penso que se tudo correr bem no último jogo com o Náutico aqui em Manaus para a primeira fase ele vai destacar na festa da passagem eu acho que a parte mais difícil já passou complicado agora é só entrar em forma o mais rápido possível porque precisa disso tem que pegar confiança de novo mas aos poucos a gente vai chegar no ponto que o Morgado a Regia e o Roca agora querem e eu espero que o mais breve possível eu possa estar à disposição deles todos confiantes na equipe e pelo jeito o técnico português já está acostumado a descascar a abacaxi é verdade então boa volta para o Vanderlei aliás ontem Dani vou te contar um resultado ótimo para o Nacional ontem o Remo jogou contra o Náutico que também é adversário direto do Nacional aqui em casa e o Remo perdeu de 3 a 2 ou seja ótimo para a gente tudo facilitando se a gente conseguir pelo menos segurar o empate agora nesse fim de semana lá no Pará a situação do Nacional já fica bem melhor e agora é torcer para os outros times tropeçarem também para a gente ficar um pouquinho melhor na tabela conseguir entrar ali na zona de classificação se Deus quiser que a gente está torcendo bastante para isso quem não entende tanto aí de futebol quanto você é a tal da combinação de resultados é isso é isso mesmo é toda a matemática do futebol entendeu torce para um perder torce para o outro ganhar e assim o negócio vai se acertando e aí a gente vai ficando bem na tabela óbvio que a gente torce pelo Nacional nosso time esperamos aí que siga vivo na competição mas bom é o seguinte Dani a gente tem visto que a população tem aproveitado aí os espaços públicos para se exercitar né e no conjunto viver melhor não é diferente não três vezes por semana os moradores espantam a preguiça e participam de um aulão de aeróbica uma atividade para toda a família as noites ficaram animadas aqui no conjunto viver melhor dois e os jocineide encontrou a solução que procurava para perder oito quilos e não é só para ficar com o corpo mais cheio de curvas não sempre foi sedentária né aí tem diabetes né então me ajudou muito né a disposição diminuir minha glicose esse aulão de aeróbica começou por iniciativa dos moradores há dois meses e agora ganhou o apoio da secretaria de esportes com professores de educação física era uma demanda antiga mas assim que já havia sendo realizado mas não por um profissional como hoje é por um profissional de educação física é sem risco nenhum aos participantes a ação tem reunido toda semana cerca de 300 pessoas além da mulherada que coloca roupa de ginástica e vem se exercitar os homens também aderiram a atividade mesmo que timidamente mas esse aí ainda está tentando entrar no ritmo sem contar na criançada que por aqui até ajuda a professora e aí você o que está achando da aula? tá gostando? hum o que você mais gostou aqui até agora? eu quero dançar toda a minha mãe tá gostando da aula? com certeza eu já participava de outras e quando soube que tinha que me partir na minha casa decidi me participar com certeza e trago a filhota comigo muito pique aqui né? muito pique mesmo a galera aqui vem numa energia né? que a gente não tem como não vir ficar pilhado nessa aula e haja fôlego para aguentar os exercícios uma hora de aula e essa turma parece não cansar Lady Anne tem uma explicação a minha meta em primeiro lugar é a saúde né? saúde, qualidade de vida perder os quilinhos tudo isso tá gostando? muito o aulão acontece nas segundas quartas e sextas sempre às seis e meia da noite muito bacana gente, dependendo desse aí animação não vai faltar né? nossa muito animado bem mais ali do que aquele aquele senhor tem que começar a exercitar desde cedo ali para ter o ritmo mas deu certo é assim que começa né Dani? é verdade é verdade caramba diz uma coisa ontem você você sabe que a gente teve estreia aqui na Record você assistiu então o programa da Xuxa? me conta aí mas claro que eu assisti não perdi um minuto do programa fiquei ali ó na frente da televisão e claro né uma estreia dessa não podia ser diferente preparei umas comidinhas uns comes e bebes e fiquei lá ó assistindo bacana a gente preparou aí também um apanhado para quem não viu totalmente o programa viu uma parte enfim é a gente preparou então aqui para os nossos telespectadores um resumo de como foi tchau Carol obrigada e a gente se vê então porque agora a gente vai mostrar a saída e não no estúdio do Crack fica vendo então com a gente com todos nós a matéria que a gente preparou sobre a estreia da Xuxa da nossa colega agora vamos ver como é que é o programa começou com a Xuxa passando por uma entrevista de emprego no RH da Recolha só a Loura brincou com a situação e usou trechos de seus sucessos musicais para ser aprovada aí no processo seletivo se você conseguir essa vaga o que é que você pretende fazer? vou pintar um arco-íde de energia para deixar o mundo cheio de alegria ela fez questão que sua equipe aparecesse logo na abertura para agradecer o trabalho de todos a entrada no palco foi ao som de hoje sucesso da cantora Ludmilla a apresentadora fez um tour pelo cenário e mostrou cada detalhe do local que foi inspirado numa casa de praia e é cheio de tecnologia e para provar que não tem medo de comparações Xuxa brincou com os boatos de que estaria copiando Ellen DeGeneres apresentadora americana o elenco de Os Dez Mandamentos marcou presença na estreia do programa a conversa foi sobre os bastidores da novela Xuxa retribuiu a visita e invadiu a cena do casamento de Ramsés A rainha dos baixinhos também preparou uma homenagem para Abby a quem ela considera sua madrinha na TV e o programa terminou com Alexandre Pires colocando todo mundo para dançar que bacana que animação olha o Manhã no Ar fica por aqui essa semana eu não vou mais apresentar o programa só na próxima segunda-feira Carol Queiroz vai estar aqui nesse estúdio apresentando o Manhã no Ar de amanhã até sexta-feira e eu volto então na segunda lembrando que daqui a pouquinho tem Fala Brasil depois tem Hoje em Dia Magazine aqui na TV A Crítica e Alô Amazonas ao meio-dia tchau gente brigadão pela companhia e até a volta tchau 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 tchau